Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, dia 5 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Oi Gabriela, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, começou ontem em Washington, a Assembleia Geral, que é a reunião política mais importante do ano para a organização. Questões como a aprovação de uma resolução sobre a Venezuela e a crise da Nicarágua devem ser abordadas durante essa Assembleia. A Venezuela pode ser suspensa da OEA. A proposta foi feita pelo Brasil em conjunto com outros seis países e é uma resposta ao agravamento da crise política do país. Para ser aprovada, a proposta precisa de 24 votos entre os 34 países que têm participação ativa na OEA. Vamos saber mais detalhes com a reportagem de Paola De Hort. Segundo o documento em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. E também ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu. Segundo o ministro, o governo dos Estados Unidos aceitou iniciar as negociações com o Brasil para o acordo de salvaguardas tecnológicas para a utilização da base de lançamento de Alcântara. Na saída da reunião, o ministro Aloysio Nunes informou também que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, virá ao Brasil nos dias 26 e 27 de junho. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E olha, faltam menos de 10 dias para a Copa do Mundo de Futebol. E enquanto a bola estiver rolando, uma equipe de policiais de todo o mundo, inclusive do Brasil, vai cuidar da segurança do evento. Brasil e Rússia assinaram um acordo de cooperação policial. Cinco policiais federais do Brasil vão ser enviados para a Rússia para apoiar as forças locais de segurança durante a Copa do Mundo, especialmente na prevenção de atos de violência e de vandalismo. Eles também vão prestar atendimento a eventuais ocorrências policiais envolvendo cidadãos brasileiros no país. A Polícia Federal tem uma participação internacional bastante ativa e sim, podem considerar que cada vez isso vai ser mais, vai ser crescente a participação da Polícia Federal nesses grandes eventos. A assinatura, de acordo entre os dois governos, prevê que os policiais brasileiros integrem o efetivo de forças de segurança na sede do Centro de Cooperação Policial Internacional, em Moscou, que tem representantes de diversas nações. E também o efetivo móvel na cidade-sede do torneio, onde a seleção brasileira vai jogar. Nós unimos os nossos bancos de dados sobre as possíveis ameaças que podem surgir, até das pessoas que podem ser consideradas que não têm uma conduta bem boa, digamos assim. Então, até essas pessoas estariam bem cuidadas, digamos, pelas polícias, tanto da polícia da Rússia como da polícia do Brasil e de outros países que também participarão nesse centro internacional. O ministro da Segurança Pública disse que a experiência brasileira recente com grandes eventos internacionais será útil durante a Copa da Rússia. O Brasil tem conseguido realizar eventos de larga envergadura, espectro, e tem feito isso bem, tem feito isso com sucesso. Aqui é preciso destacar que a participação da Polícia Federal, primeiro, é uma reciprocidade, porque eles vieram para cá, não só os russos, mas 190 países participaram no Centro de Comando e Controle e Inteligência Internacional, que nós tivemos aqui nas últimas Olimpíadas, como também representa um conforto a mais para o torcedor e a torcedora brasileiros, que lá vão poder contar com o apoio da Polícia Federal para aquilo que seja necessário. A parceria segue modelo adotado para a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, quando o país recebeu delegações policiais das nações representadas no campeonato. De Brasília, João Pedro Neto, para a TVNBR. Hoje é dia mundial do meio ambiente e o ministro responsável pelo setor participou do programa Por Dentro do Governo aqui na TVNBR para fazer um balanço do combate ao desmatamento e também falar sobre os ganhos ambientais nos últimos anos. De acordo com o ministro, a meta é envolver toda a sociedade na preservação. O nosso dever é preservar e para isso nós estamos com essa mobilização nacional nesse momento. Estamos orientando todos os produtores, aqueles que querem fazer supressão de vegetação, a nossa orientação, o nosso alerta é procurem as autoridades e solicitem autorização antes de proceder ao desmatamento. Fazendo desmatamento agora, em que nós estamos com uma campanha muito forte de combate a esse desmatamento, certamente nós teremos e essas pessoas terão consequências se não pedirem autorização. Da mesma forma, o combate à poluição dos nossos rios, o patrimônio, a importância dos nossos rios, a campanha que nós estamos fazendo, a mobilização nacional, fortalecimento dos comitês de bacia, conversão de multas para proteger rios, como nós estamos fazendo agora com o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, sendo mobilizados mais de 300 milhões para essas bacias. Enfim, é uma mobilização em várias frentes, protegendo o patrimônio natural, protegendo a nossa biodiversidade, os nossos biomas que se encontram ainda sob pressão, mas agora eu posso te dizer que nós estamos separando o joio do trigo. A produção legal daquele que quer produzir legalmente, que quer garimpar legalmente, que quer produzir legalmente, quer criar seu gado legalmente, daqueles que promovem o desmatamento criminoso e legal e que atenta contra os interesses do Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de 12 operadoras, em função de reclamações dos usuários sobre a cobertura dos planos. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, realizado a cada três meses e começa a valer na próxima sexta-feira, dia 8. Quase 116 mil beneficiários que já têm esses planos estão protegidos, ou seja, continuam a ter assistência. As operadoras só poderão voltar a vender os seguros quando comprovarem melhoria no atendimento. Para saber da lista de planos suspensos, basta acessar o site da ANS. E nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.